Hoje tem um top 7 dos perfumes que os homens mais amam sentir nas mulheres. Bora deixar os homens loucos? Então bora comigo! Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Angel, estou ótima, sempre cheirosa, hein? Bora loucar seus homens e mulher! Deixe pra mim aquele perfume que você usa e que os homens ficam loucos. Eu quero saber tudo! Esses aqui com certeza que os homens mais gostam de sentir nas mulheres e eu vou te mostrar tudo. O último aqui não tem erro, nenhum tem erro, tá gente? Mas tem um aqui que eu vou falar uma coisa pra vocês. Epa, tem, valeu! O negócio é bom demais! Qual o seu cheirinho do dia? Já tá cheirou? Já tá cheirosa? Deixe seu cheirinho, eu quero saber. Olha só, já vou começando logo aqui com o nosso Lano Entressor, que é uma joia da sedução. Isso daqui, gente, quando você vai passar, você já tá bem intencionada, né mulher? Já tá com as intenções maravilhosas, não é isso? Eu falo sempre. Onde quer que você vá, vá cheirosa. Você não sabe o que tá te esperando e é muita coisa boa. E as coisas boas só acontecem com a gente quando a gente tá cheirosa. Então, bora lá tirar esse perfume da gaveta, passar perfume, enlouquecer os homens. Porque esse aqui tem lixia, uma lixia maravilhosa. De início, é uma lixia mais fresca, mais natural. Depois ele vai evoluindo e vai ficando uma lixia mais licorosa. Aquela lixia mais, eita, que suculenta, doce. Perfeitíssimo pra deixar os homens loucos. Esse perfume é sensacional, você conhece ele? Aqui tem muita coisa boa, gente. Eu fiquei pensando, que top maravilhoso esse top 7. Além da lixia, tem pralineia, tem o morango e tem a orquídea. Preciso falar mais nada. Preciso falar mais alguma coisa? Morango, pralineia e orquídea? Ah, é maravilhoso. Só quem já passou, sabe o poder que esse perfume tem. E poderoso aqui também é o nosso Elize Sucess, o Boticário. Perfumão. Esse aqui é um perfume mais sério. Nós temos todos os estilos aqui, gente. Todos enlouquecem, mas cada um com a sua particularidade. Esse aqui tem um jeito mais de quê? Mulher misteriosa. Porque aqui temos um, assim, daquela mulher mais, sabe? Eita que eu cheguei! Mais ou menos assim. Esse aqui é uma coisa mais misteriosa, mas não deixa de ser super sensual, super poderoso. Ótima fixação. Inclusive, todos esses aqui fixam super. Só um aqui que não fixa tão bem. Um só. O restante todo fixa maravilhosamente bem. Mas os cheiros, gente, são perfeitos. Esse aqui tem rosa negra. É um perfume realmente que traz mais esse lado obscuro, traz mais esse lado sério, traz mais o lado, eu digo até, mais misterioso mesmo. Um cheiro intrigante. Pra aquela mulher que quer ser desvendada, literalmente. Um perfume pra noites especiais, ocasiões especiais. Ele tem a nota de oud, que é bem refinada, bem fina. Não é agressiva. Mas sim, ela tá presente de inicio até o dry down. Então você vai sentir essa nota. Um perfume que eu não indico blight, porque não é aquele perfume aí fácil, super facinho. Todo mundo ama, todo mundo... Não é isso. Mas é um perfume altamente sensual, altamente poderoso. Aquele estilo, assim, de matar. De matar. Matador. Pensa num perfume. Matador é o Elize Suces. Não diferente. É que o Sweet Hope, da La Rive. Que é inspirado aí em outro perfume importado. Porque La Rive também são perfumes importados. Mas são contratipos, né? Esse daqui é inspirado, sim, no perfume maravilhoso. Que tem amêndoas predominantes, tá? Que eu não uso esse perfume, mas eu sim sei bem da estrutura dele. Do que ele representa, do que ele traz, o poder que ele traz. A sensualidade que ele traz. É um perfume com o propósito mesmo de conquistar, de enlouquecer geral. Porque ele traz aí muita sensualidade, muito poder, muita sedução. Um perfume que eu não uso, porque as amêndoas são proeminentes. E eu não me dou bem com as notas de amêndoas quando ela é trabalhada. Quando a amêndoas é trabalhada de forma intensa. Então, não é pra mim. Mas eu me baseio sempre pra mostrar pra vocês. Pra apresentar o perfume pra vocês. Na estrutura, na proposta que ele traz. E não só na minha... no meu gosto olfativo. Eu pego a minha experiência, mostro pra vocês. Mas eu apresento o perfume pra vocês. Porque, de repente, o que não é bom pra mim vai ser maravilhoso. Vai ser excelente pra você. Então, aqui não falo do meu gosto olfativo somente. Eu apresento a fragrância pra você. Pra você tirar as suas próprias conclusões dela. Esse daqui realmente, gente, encanta, seduz. Ainda tem coco, ameixa, tuberosa e baunilha. Além da amêndoa que eu disse pra vocês. Que é o que predomina, tá? A amêndoa realmente, ela predomina. Agora tem um aqui, gente, com cheiro maravilhoso. Que já foi bem potente. Hoje não é mais. Porém, o cheiro, sim, continua o mesmo. E que ele é, assim, maravilhoso em termos de enlouquecer. De conquistar. De seduzir. Ele tem essa pegada aí muito poderosa. Que é o nosso glamour, o Secrets Black. Que, inclusive, hoje, se você quiser conquistar durante o dia. Se você quer enlouquecer o mundo durante o dia. Pode usá-lo tranquilamente. Porque ele não tá com aquela potência que ele trazia mais. Ele não tá tão potente. Não tá tão intenso. Porém, o cheiro, sim, continua o mesmo. Falo pra vocês porque eu uso, já tem mil anos. Que eu uso esse perfume. Literalmente mil anos. E ele tinha muita potência. Tinha maior concentração de essências. Então, duas borrifadas, ele já acontecia. Era super expansivo. Hoje, você precisa dar um pouco mais de borrifadas pra ele acontecer. Mas o cheiro, gente, é muito maravilhoso. É pra você enlouquecer geral. Os homens amam sentir esse cheiro nas mulheres. Muitas pessoas me dão depoimentos. Me dão aí experiências ovativas com ele. Realmente, é um perfume que seduz. Ele tem pralinê, tem ameixa, tem peônia. Traz aí o amadeirado do sândalo. Que é um amadeirado mais aveludado, menos agressivo. Maravilha pra você seduzir geral. E enlouquecer geral. Esse é que os homens amam sentir nas mulheres. Aquelas mulheres atrevidas. Aquele cheiro atrevido. Aquele cheiro muito maravilhoso. Que tem o que? Gengibre. Tem flor de laranjeira que chama super atenção. É abalnilhado. Tem o sândalo também. Uma estrutura perfeita. Gruda super na pele. É o nosso Una Blush. Essa famílinha Una é maravilhosa. Inclusive, tem uns vídeos, tá? De toda a famílinha Una. Onde eu falo pra você. Qual o melhor Una? Bora assistir esse vídeo que tá perfeitíssimo. Una Blush realmente é aquele perfume mais atrevido. De mulher atrevida. Que sabe o que quer. Que chega chegando. Que chega com tudo. Que realmente quer enlouquecer. Que quer seduzir. Um cheiro muito feminino. Aquele cheiro feminino de mulher maravilhosa. Mulher bem arrumada. Mas nada impede você menino, tá? Se você gosta. Se joga na fragrância. Sempre falo com vocês. Fragrância é você identificar-se com ela. Esse daqui é um cheiro que vai aí sim. Pra aquele lado mais feminino. Mais mulherão de ser. Essa coisa toda, gente. Um perfume doce. Bem abaunilhado. A flor de laranjeira. Juntamente com a baunilha. É o que reina. O gengibre dá aquele toque aí de frescor. Mas não é um perfume fresquinho. Mas sim. Se você der poucas borrifadas. Você consegue usá-lo sim durante o dia. Porque ele não tem estrutura densa. Pesada. Resinosa. Super amadeirada, não. Então dá pra você a estrutura dele. Permite que você com poucas borrifadas. Use sim durante o dia. Ambiente climatizado pode se jogar. Agora é outono e inverno. Se joga. Que ele é maravilhoso. E com certeza. Vários homens vão ficar loucos por você. Com esse cheiro aqui no blush. Gruda demais. Já já que eu mostro mais e mais. Que não tem erro algum. Que é passou e enlouqueceu geral. Maravilhosa que é o nosso Coffee Seduction. O Boticário. Coffee Seduction, gente. Não tem como. Esse chocolate. Essa cremosidade. Esse toque de café que tem nele. É simplesmente maravilhoso. Ele traz uma cremosidade. Ele traz do soro com intensidade. Então é um perfume aí de maneirar nas borrifadas. Não precisa de muitas borrifadas para ele acontecer. Na minha pele ele tem ótima performance. Exala bastante. As pessoas vão sentir. Para você sair à noite. Para você para aquele encontro especial. Para você que quer seduzir um. Quer seduzir todo mundo que está na festa. Se joga nesse perfume. Que realmente é um dos perfumes mais citados aí. Que os homens mais amam sentir nas mulheres. Sem dúvida alguma. É um perfume aí que os homens amam sentir nas mulheres. Um cheiro aí doce. Bem sensual. Bem sedutor. Ainda tem kiwi. Lixia. Tem uma mão. Notas amadeiradas. Que dão esse fundo. Que dão essa base. Mas também não é amadeirado. Agressivo. É um perfume que toma conta do ambiente. Vai deixar você super sensual. Aquele perfume para matar. Geral. É o nosso Cosset Seduction. Gosta? Tem ele? Me conta quais você tem. Agora eu vou te apresentar aquele fatal. Aquele que é super fatal. Mas me conta aquele perfume que você usa. Que você conquista. Que você enlouquece os homens. Quero saber. Deixe sua lista toda. E não esqueça. Não se esqueça. Agora o perfeito que tem muito mel. Muito mel. Também traz flor de langeira. Mas o mel é o que predomina de Nissin até o Dry Down. Pensa na mulher cheirosa de mel. É, gente. É bom demais. É o nosso escândalo de Jean Paul Gutierre. Um perfume escandaloso para você enlouquecer. Os homens amam sentir esse cheiro nas mulheres. Porque realmente é um cheiro que traz suculência. Que esse mel. Ele é muito proeminente. É para quem gosta de perfume doce. Para quem aí não tem sensibilidade. A perfumes doces intensos. É um perfume que tem uma performance. Assim que nem tem como falar. É aquele tal que gruda aí na alma. No osso. Na roupa ele não sai. Você toma banho. Ele está lá em você. Então é um investimento maravilhoso que você faz. É no escândalo. Porque realmente. Se o seu assunto aí. Se a sua vontade é enlouquecer os homens. É deixar super rastro. É chegar chegando. Chegar com tudo. Se joga nele. Porque realmente os homens amam sentir nas mulheres esse cheiro aqui. Comprovadamente. Um perfume realmente que ele é comprovado. Essa sedução. Esse poder. Essa magia que ele tem. É um perfume que seduz geral. Um perfume muito sedutor. Ele é assim. Sabe? É tipo um feitiço mesmo. Um negócio que está para ser explicado. E do que que tem nele gente. Que realmente assim. É um perfumão. Tá? Para você que gosta de doce. De chegar chegando. Chegar com tudo. Se joga nessa minha seleção toda. Que ela está perfeita. Temos mais doces. Menos doces. Mais intensos. Menos intensos. Esse aqui é o bombástico mesmo. Esse mel é bombástico. Então é para você que gosta de bomba. Tá? Se joga. Vai enlouquecer os homens. Vai ser feliz mulher. Não se esqueça do like. Se inscrever no nosso canal perfumado. Porque aqui não tem nada meu. Aqui é tudo nosso. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.